Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Fala oi aí Fala oi, Tute Fala oi pro pessoal mal educado Gente, estamos indo no mercado Fazer compras no mês Coragem Hoje é 5 ou 6? Hoje é 6 O pessoal recebeu, aquele mercado vai estar Daquele jeito Não possa ser que a gente não consiga Mostrar muita coisa pra vocês Até mesmo por conta do horário de 6 horas da tarde Fazer compra correndo Voltar pra casa e dormir pra trabalhar amanhã Né gente, vamos hoje fazer as compras aí de casa Então tem fim já que a gente não solta vídeo de compra A gente já falou que não ia fazer mais compra grande Hoje vai ser exceção Não que vai ser a compra gigantesca Uma compra boa Tem um tempo já que a gente não faz a compra assim Hoje vai ser uma compra boa Uma compra mais gigantesca Uma compra boa pra gente ficar um pouquinho mais sossegado Né, e comprando o que dá assim É, se faltar não ficar muito puxado Né, porque o mercado aqui perto é tudo longe É, tudo caro É tudo caro o mercado, gente O mercado aqui perto é tudo longe É, é longe também Né, o mercado é longe Mô, o Uber vai chegar e eu não sei o que carro que é E aí estamos esperando o Uber chegar aqui, né Vamos lá no mercado Eu tento mostrar alguma coisa pra vocês Tá bom? Se der, porque como tu te falou Hoje é 6, dia de pagamento Vocês não sabem, né Fica cheio Mas o que eu puder mostrar Eu mostro pra vocês lá quando chegar Tá bom? E vai aí com nós E vai aí com nós Olá, meus amores Hoje é outro dia, gente Fomos no mercado Não consegui gravar nada pra vocês Como foi dito aí Já no começo do vídeo Como era dia de pagamento, gente A gente tinha certeza, né Que estaria, ó Lotado Realmente estava lotado A gente não conseguiu gravar nada pra vocês Meus amores Mas fizemos as compras Né Aí E eu vou mostrar pra vocês o que compramos Gente Que isso Tudo caríssimo 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 Mas graças a Deus Conseguimos comprar as coisas Que a gente estava com pretensão De comprar no mercado Compramos tudo Não faltou nada Hoje Já fui no mercado também No açougue Já comprei as misturas Já fiz as compras das coisas que precisava Também vou sair pra ir na quitanda com a Bia E vou ter que ir na escola Resolver um problema Da matrícula dela Tá bom? E gente Hoje tá corrido de Ai Meu Deus Quando eu penso que eu vou descansar Olha aí, pai Né, meus amores Eu vou virar pra mostrar pra vocês E eu vou sair com a Beatriz Eu vou mostrando pra vocês algumas coisas aí na rua também Preciso ir na quitanda Pra comprar as coisas que faltam, né Que é legumes Vou comprar algumas frutas também E... Ai, tô com vontade de comer as frutas Mentira, gente É que precisa comprar, né Repor as coisinhas assim Pra gente comer Porque aqui perto Não tem nada Não tem nada de quitanda assim Que dê pra gente ir comprar No mercado caríssimo A gente não consegue comprar nada Então Uma amiga minha me indicou Que era lá da empresa onde eu trabalhava E ela me indicou um lugar Que eu sempre fico olhando no Facebook, né As coisinhas E é muito barata as coisas lá Hoje eu vou aproveitar pra ir conhecer E vou comprar lá também Algumas coisas, né Que eu preciso comprar aqui pra nesse caso Mas eu vou virar aí pra mostrar pra vocês O... A feira do mercado que nós fomos Fomos lá ontem, né Eu e Tuti Tuti e eu Pra gente comprar a... Os mantimentos do mês Né Que não falei pra vocês Que eu não ia estourar muito Eu ia comprar mais os necessários E... Depois a gente ia repondo Também, né Então deixa eu virar aí Pra mostrar pra vocês O que foi que a gente comprou no mercado Essa assim, né Já viu a mesa aí Tá lotada Já coloquei algumas coisas ali E coloquei outras coisas aqui também Porque a mesa não compôs tudo Coloquei na cadeira aí também Porque a mesa é muito grandona Né, pessoal Mas eu vou mostrar pra vocês aí Mais de pertinho O que que foi que eu comprei Aqui tá detergente Comprei quatro detergentes, gente, né Pra passar o mês Comprei aqui mais um litro De desinfetante Esse daqui, gente Eu recomendo super Ele é uma delícia Uma delícia Esse desinfetante aqui, ó Ele é do Uau Né E ele tem cheirinho de lavanda Amo Amo cheiro de lavanda, gente Vocês não tem noção Aí já comprei mais um litro dele aqui Porque esse litro aqui É econômico Então dura bastante, né Comprei aqui também Um litro e meio do Downy Do nosso querido amaciante Que a gente faz anos que usa Né Eu não troco por nada Porque, gente Isso aqui, ó É caro É Mas compensa Porque você coloca aqui Meia tampinha E lava uma máquina inteira de roupa Cheia de roupa Né Então o preço é salgado Mas também em compensação Dura muito E a roupa fica cheirosinha Coberta, toalha Ai, fica um cheiro delicioso Comprei mais aqui Uma esponjinha, né De lavar louça Usou essas corte Que é a melhor Comprei Bom bril também Comprei aqui também Água sanitária, né O cloro Cinco litros Comprei aqui, gente Também O sabão líquido Né Comprei esse urca Porque os outros Estavam absurdos de caro E ele também é bom Tem um cheiro maravilhoso Né Comprei aqui Vamos lá na parte dos mantimentos Comprei alho Paguei, gente Olha Oito e quarenta e sete Nesse tanto de alho Não achei muito Mas Fazer o que, né Tá bom Comprei aqui, gente Mais quatro massinhas de bolo Aquelas massas prontas Comprei duas de chocolate E duas de limão Comprei aqui Um salgadinho frutute, né Que ele come Eu também como de vez em nunca Quando ele tá comendo Eu sempre dou uma beliscada Comprei aqui o caboclo Extra forte Ai, café que eu amo Pensa num café, gente Que eu amo O cheiro E o gosto É esse daqui Quem não usa Usa Porque, nossa É o melhor Nem o pilão Eu acho tão gostoso Que nem o caboclo Nossa, o Tutsidias Comprou um no mercado Eu acho que foi aquele Pelé Acho que foi isso Meninos Vocês não tem noção Gente Nossa Eu falei, pelo amor de Deus Café esse Ai, eu acho que é o caboclo Ai, eu nunca Eu acho que é o caboclo É horrível aquele pelé Gente Ai, eu comprei esse daqui O caboclo Extra forte Quando eu não compro O extra forte Eu compro O normal mesmo, né Ai, eu comprei esse daqui Porque, gente Ai, que sabor delicioso Comprei aqui Dois pacotes De arroz Opa Não sei se vocês Eu posso ver Deixa eu pôr aqui na cadeira Comprei aqui Dois pacotes De arroz Né São dez quilos De arroz Comprei Comprei dois pacotes De macarrão Aquele ninho Que eu quero fazer Com carne moída Comprei aqui Mais dois pacotes Daquele macarrão parafuso Também Comprei duas farinhas de trigo Gente Ai, eu tô viciada em pão E o Tucci e a Beatriz Tá enchendo o saco Pra me fazer um pão recheado Eu vou fazer de presunto e queijo Ou linguiça calabresa Vou ver qual dos dois Que eu vou fazer Tá bom Já comprei aqui As duas farinhas de trigo Comprei aqui Uma farinha de polenta Que eu também vou fazer Né, gente Já comprei essa daqui Que já é indicado Pra fazer polenta Compramos dois pacotes De pipoca Comprei farofa Né, porque tem a farofeira Aqui que a Beatriz Que ela ama Comprei aqui, gente Uma caixinha também De amido de milho Comprei esse A Petit A Petit aqui, ó Que ele também é muito bom Eu uso a massa de bolo dele, gente Eu não tenho o que reclamar, não A massa do bolo O bolo quando faz Fica bem gostosinho Então comprei esse Amido de milho aqui Que eu vou fazer aqueles Biscoitinhos Tipo amanteigado Fiz aqui uma vez Né, semana passada E eles amaram E eu vou fazer de novo Comprei aqui, né A farinha de trigo Eu mostrei pra vocês Comprei dois quilos Deixa eu voltar aqui Comprei aqui, gente Quatro quilos de feijão Comprei esse solito Que foi o mais barato que tava E eu gosto do solito Porque ele é um feijão bom Né, e ele fica bem clarinho Quando a gente faz ele Comprei aqui mais um quilo de sal Comprei aqui alguns Suco em pó Sei que vocês vão falar Sol é muito suco E é ruim pra saúde Mas, né É o que tem Comprei aqui também, gente Os fermento biológico, né Que é pra pão Pra fazer pão Pintz, essas coisas, né Fermento seco Então eu comprei o fermento biológico Comprei aqui mais Quatro desse Eu comprei quatro, tá, gente Comprei dois de frango E dois de legumes Um o Tuti já abriu Porque ele comeu miújo Tá bom? Aí comprei Três pacotes de bolacha Daquela maisena Três pacotes de bolacha maisena Comprei Eita, tá caindo as coisas aqui Comprei aqui umas bolachinhas, né Essas bolachinhas Normalmente, gente O Tuti leva pra dar uma lanchada, né De manhã ou à tarde, né Depois que ele almoça À tardezinha Ele sempre abre uma bolachinha pra comer Né Aí comprei Um, dois Cinco pacotinhos de bolacha Né Ele comprou assim Essas tortinhas Aí também eu comprei Essas aqui, ó Que é Ô bolacha gostosa, gente Essa daqui, ó E tem vezes que eu coloco ela dentro do potinho E deixo ali no cantinho do café também, né Se não a gente faz o café Dá vontade de comer alguma coisinha Aí sempre tem uma bolachinha Tá bom? Comprei aqui também, gente Alguns molhos de tomate Tá bom? Comprei seis Molhos de tomate Comprei Aqui algumas Eu não, né O Tuti pegou que eu nem vi Pegamos algumas gelatinas aqui De alguns sabores Pra nós fazer Né Sobremesa Pegamos dois refrigerantes Já abrimos um ontem E ficou um aqui Miojo Que não pode faltar, né Gente Aquela Aquele lanchinho rápido Aquela comida rápida, né Vou colocar pra cá Porque a pipoca Eu já mostrei pra vocês Comprei aqui alguns miojos É que a mesa tá tão cheia Que tá caindo tudo aqui Opa Aí comprei aqui, gente Também quatro Leite condensado Pra gente fazer sobremesa, né Fazer alguma coisa Compramos oito leite Não pegamos um fardo Porque, gente O leite tá caríssimo Caríssimo Aumentou pra caramba, gente O litro do leite Então só pegamos oito fardo Já abrimos um Por isso que tá Né Não tem os oito aqui Peguei aqui também Um lanchinho, né Do filhote Do Luke Pegamos sabor de frango Toda vez que a gente vai no mercado A gente pega um desse aqui Porque quando a gente sai A gente dá Ou a metade Ou dá um inteiro Desse bifinho pra ele, gente Ele já até sabe Vai ali pro sofá correndo Pra ganhar o lanchinho dele, né Aí A gente sempre deixa Dar um Coisa assim Pra ele Pra ele, né Ficar de boa Comendo E sabe que a gente vai voltar Quase ideia Compramos aqui também Três litros de óleo O óleo também tava caríssimo A gente pegou esse daqui Vitali Vitaliv Pegamos esse daí Peguei aqui também Papel higiênico Esse Max Que é muito Muito bom E eu gosto muito Do pacote dele Deixa eu pegar aqui Que caiu Gosto muito Do pacote dele Gente É super econômico Tá bom Aí algumas coisinhas Coloquei aqui também Sabonete Pegamos algum sabonete Aqui também Peguei Gilete Prestou barba Aqui Sempre pego De duas coisas Diferentes Aqui é pra mim E pra Beatriz Pra ela não ficar Nem usando o meu E nem usando o dela Tá bom Peguei aqui também Duas pastas de dente Porque ainda tem aí Aí eu peguei mais duas Pra complementar Eita lasqueira Peguei aqui O shampoo Pensando que era condicionador Não Peguei o condicionador Pensando que era shampoo Não vi Aí peguei o shampoo E peguei o condicionador Pensando que era shampoo Mas tá valendo Então Isso aí que eu vou usar Tem um desse aqui Ainda fechado Então tá ótimo Era dois shampoos Então fica elas por elas Né Peguei aqui dois shampoos Peguei mais um creme De pentear Esse daqui eu não conheço Né É Narska Eu não sei o que Nunca vi Não sei Pra cachos também Vou usar com a Beatriz Ele tava há 13 e pouco Por isso que eu trouxe Pra ver, né Se fica bom no nosso cabelo Peguei aqui também Os íntimos Pra nós Peguei desodorante Um pra mim A Beatriz Tem quatro Três Três ou quatro Tem três, gente Desse daqui E tem um Que é da Do Egeo Que ela ganhou Do aniversário dela Que foi um kit de perfume Veio desodorante Veio creme de corporal E veio perfume Então eu só comprei pra mim Porque ela tá cheia de desodorante Então eu não comprei pra ela não Comprei isso aqui também, gente Pra colocar dentro do guarda-roupa Pra ficar cheirosinha Nossas roupas E não dar umidade também Tá Aí eu comprei dois Um pra cada guarda-roupa Tá Comprei mais um condicionador aqui Que se dá muitíssimo No nosso cabelo Ele é Tanto faz Usar como condicionador Ou creme de pentear Também dá certo Porque ele é dois em um Tá bom? Ó Pra cabelo Crespas E cacheadas E ele não Ele é creme de pentear E condicionador também Tá bom? Não precisa lavar Então eu peguei um fardo de açúcar Tu te pegou esse fardo aqui, ó Eu não Nunca usei Né? Nunca usei esse açúcar O nome do açúcar é purinha Não conheço, tá bom? E é extra fino Isso foi o que a gente comprou lá Deixa eu mostrar pra vocês, gente A carne que eu comprei Né? As carnes É... Comprei aqui, gente Carne moída Comprei meio quilo Pra fazer com aquele Macarrão Comprei aqui também É... Aquele filé de carne Ai, como é o nome? Deixa eu ver aqui Ponta de peito Sem osso, tá bom? Filézinho Paguei 32 reais E é um filé temperado, gente Uma delícia Comprei aqui a linguiça Tá bom? Paguei 30 reais E... Hum Né? Paguei aqui Na linguiça É aquela linguiça Ai, como é o nome dela? Seara Tá bom? Comprei a linguiça Seara Comprei aqui também Coxa e sobrecoxa Aquela parte da Sobrecoxa Sem osso Tá bom? Paguei 28,60 Comprei aqui também, gente Bisteca Paguei 23,95 Filé de frango empanado Paguei 23,94 É... No quilo Deixa eu ver quanto que deu 998 gramas Um quilo, né? Paguei aqui Essas foram as carnes que eu comprei Aí aqui também, gente Tem um... Tique grande, né? Comprei pra nós lanchar Steak grande Que é sabor frango Tá bom? Tradicional Comprei uma banha Também porque eu falei pro Tute Ah, tô com vontade de fazer comida com banha E também pra sair um pouco do óleo, né, gente? Que o óleo também tá caro Mas aí o Tute e eu Tivemos o mesmo pensamento E acabei pegando já uma banha pra guardar Porque fazia tempo que A minha acabou E nunca mais eu peguei lá no mercado, né? Então eu peguei essa daqui Da Paprona É... Tem uma linguiça que é dessa marca aqui, gente Que linguiça gostosa Tá? Eu não encontrei ela ali no açougue Por isso que eu não comprei Mas a linguiça é uma delícia Comprei aqui Dois desse aqui, gente De mortandela Né? O Tute ama fritar pra comer com pão E Beatriz também Então eu comprei Pra nós Pra eles, né? Porque eu normalmente Eu não como muito essas coisas Comprei pra Tute comer Só que ele já abriu uma, né? Pra comer de manhã Pra ir trabalhar Comprei aqui, gente Também um quilo de manteiga Margarina, né? Comprei a manteiga Opa Comprei danone Ontem Tute colocou as coisas pesadas Em cima dos danones Estourou dois A gente já comeu aqui também dois Quer dizer, foi comendo Nem sei quanto que comeu aí Compramos aqui o chamito Que a Beatriz ama Quer dizer, só a Beatriz não, né? Todo mundo Aí todo mundo já comeu Só sobrou um aqui Mas eu peguei pra mostrar pra vocês também As coisinhas que nós compramos Tá bom? Essas foram as compras, gente Que fizemos, né? As carnes Vou ver se eu compro mais Alguma coisinha também Depois E Essas foram as nossas comprinhas Tá bom? Graças a Deus por isso E como vocês sabem Vamos orar, né? Pra que Deus abençoe A nossa mantimento E que não falte nada Em nossa mesa Amores, misericórdia Chegamos Ai, gente Canseira, viu? Misericórdia Fui lá Na escola da Bia Não consegui gravar É Fui na Quitanda também Na Quitanda Eu não consegui gravar, gente Porque Tava o som muito alto lá E Eu não consegui gravar Porque senão Ia dar direitos autorais, né? Então Não pode Aí Fiz uma bela de uma compra, ó É Vou mostrar pra vocês O que foi que eu comprei Pra vocês verem aí Só gostosuras Só delicinhas Eu vou colocar aqui Em cima da pia Pra vocês verem, gente Tudo certinho Que foi que não compramos Abastecer aqui em casa Né? E eu vou mostrar aí pra vocês Deixa eu só colocar aqui Arrumadinho na Na pia Pra mostrar detalhado aí Pra vocês, tá bom? Bom, gente Vou começar mostrando aqui As frutas primeiro Tá bom? Coloquei na mesa aqui As frutas E coloquei lá na pia Os legumes, né? As partes de verdura Coloquei pra lá Eu vou mostrar pra vocês aqui As frutas primeiro Né? Comprei aqui Duas bandejas de caqui Comprei Uma bandejinha, né? De Kiwi Comprei três Bandejinhas de uva Que é a Beatrizana Essa uva Comprei três Essa uva é uma delícia, gente Uma delícia Comprei aqui manga também Ó Comprei a manga Comprei mamão Comprei Duas Aqui tem duas dúzias de banana Mais ou menos Comprei banana da terra também Comer fritinha gostosa Comprei duas dúzias de banana Comprei maçã também Comprei aqui um pouquinho, gente De Ai Esqueci o nome disso aqui Ô Bia Qual é o nome daquela fruta roxinha que você gosta? Ameixa Isso Comprei ameixa aqui também Um tantinho bom, ó Um tantinho bom de ameixa Abacaxi Tá bom? Ah, comprei um colorau lá também Comprei tomatinho cereja Pra Beatriz comer com sal Que ela gosta Comprei duas garrafinhas de suco Pra nós tomar na rua, né Que a gente tava Com sede Essa foi as frutas que eu comprei, gente Tá? Foi um pouquinho, né De cada coisa Mamão Banana Manga Maçã Kiwi Ameixa Abacaxi Uva, né E o Daqui a pouco eu já vou comer Pra ver se tá bom Deixa eu mostrar aqui pra vocês As partes dos verduras e legumes Comprei aqui batata Aquelas pequenininhas Que eu vou fazer batata na conserva Comprei batata normal também, né Cebola Saquinho de cebola até bom Comprei cenoura Tomate Eu comprei bastante, ó Tomatinho Comprei isso aqui também, ó Não sei muito o nome Pimenta de cheiro Não sei o nome disso aqui Mas o Tuchihama E eu também gosto também Muito Comprei aqui Pimentão também Tá? Não peguei muito pimentão não, tá? Eu peguei três pimentões Porque eu vou cortar Picar ele e colocar no freezer, né Porque o pimentão estraga muito fácil Comprei aqui, gente Dois pacotes de quiabos Bem, ó Dois pacotes de quiabo Comprei couve-flor Comprei aqui Repolho Repolhão, gente Olha o tamanho Repolho Comprei couve-flor Também Comprei pepino Saquinho de pepino, ó Saquinho de pepino também Comprei berinjela Que eu quero fazer empanada Comprei umas quatro berinjela Comprei umas quatro berinjela aqui também Comprei aqui a broblinha A brobrinha, gente Pra fazer com manteiga Uma delícia também, né Abobrinha Comprei aqui, gente Aqui dentro tem três pezinho É, três Coisinha de Não sei se é pé Como é que fala Massinho Massinho Comprei três massinho de Couve-flor Tá assim O massinho O massinho dela Tá assim Foi essas coisinhas Que eu comprei Graças a Deus Por isso Tá, gente Ó Isso foi as comprinhas De lá do Do hortifruti Hortifruti Fernando, gente Fica ali no Em Santa Bárbara Tá bom Uma amiga minha Me passou lá Tentei gravar lá Mas não consegui nada Só dei uma volta assim Com a câmera mesmo Sem falar nada Porque tava som alto Tá, gente Então vocês vão ver aí O tamanho que é E as coisas Compensam comprar lá Viu, pessoal Barato, baratíssimo Achei um lugar Que agora eu posso ir Pra comprar coisas Que a gente gosta De comer Aí Essas foram as coisinhas Tá bom Que nós compramos Graças a Deus Tá Eu estou cansada Foi isso, gente As coisinhas Tá bom Bom, meus amores Essas foram as nossas compras Graças a Deus Compramos os nossos mantimentos E que também, gente Não venha faltar Na mesa de ninguém Tá bom Que Deus venha sempre Suprir a necessidade De vocês Que Papai do Céu Ajude Que nunca venha faltar Nosso alimento E nossa mesa Tá bom Como vocês sabem A gente aqui em casa Tem o costume Sempre de orar Agradecendo Porque Deus Não deu oportunidade Deu condições De nós comprar O nosso mantimento E vocês sabem Que a gente sempre Entrega tudo Na mão do Senhor Pra que o Senhor Venha abençoar E que nunca venha faltar O nosso mantimento E nossa mesa Tá bom Se você se sentir à vontade Também Olhe junto comigo Tá bom Pra que Deus abençoe A tua casa Abençoe a tua família Pra que não venha faltar Nunca nada O que comer Né gente Em nossa mesa Bom Se você quiser Se não tá com nós Vamos orar E vamos entregar Na mão do Senhor Se você tá sem condições Saiba que Deus É Deus provedor Deus Ele abençoa Ele usa Pessoas que você Nem imagina Pra te abençoar Creia Se você tá passando Por alguma situação Creia Coloque nas mãos do Senhor Que o Senhor envia pessoas A gente E eles Abençoa a gente Deus envia Como é que eu posso dizer Anjos Gente Que vocês nem imaginam Da onde posso sair Eu falo por testemunho Que como que Deus Tem nos abençoado Gente Tem enviado tantas bênçãos Pra nós Usando outras pessoas Pra nos abençoar A gente tem hora Que a gente não fala nada Pra ninguém Só fala pra Deus Eu tenho intimidade Com Deus De falar a coisa E assim Deus Na hora Pra dar sim E eu fico encantada Impressionada Como que Deus trabalha Naqueles que confiam nele E assim Eu espero que vocês Também confiem Vamos orar E peça pra Deus Peça pra que Deus Venha enviar anjos Pra que possa suprir A sua necessidade Porque Deus envia Onde não tem parede Deus abre porta Onde não tem parede Deus abre uma janela Sempre Deus abre Uma porta de escape Pra Sanar nossas dificuldades E trazer vitória Pra gente Tá bom Agora chega de falar Vamos orar Em nome de Jesus Senhor meu Deus e meu Pai Eu te entrego Senhor Nossos mantimentos Nas tuas mãos Deus querido Que não venha faltar O nosso ponte cada dia Em nossa mesa Senhor Deus querido Eu te apresento Senhor Esses mantimentos Aquilo Senhor Que venha nos fazer mal Que seja repreendido No nome de Jesus Deus eu te apresento A cada um Senhor Que está aqui Nessa oração comigo Jesus Vai entrando Nossas casas Nos seus lares Vai repreendendo O devorador Jesus Vai repreendendo Todo mal Senhor Jesus querido Eu te apresento A cada um Senhor Que está sem condições Deus tu conhece o coração Tu sabe Senhor As dificuldades Que eles estão passando Envia anjos Senhor Para suprir as necessidades Envia Senhor Envia pois eu sei Senhor Que o Senhor pode O Senhor faz Assim como o Senhor Tem feito na minha vida Jesus Vai também fazendo Na vida do teu povo Jesus vai suprindo As necessidades Vai jogando por terra Todo levante Vai jogando por terra Todo devorador Senhor Em nome de Jesus Eu te apresento Senhor A cada um que está Comigo aqui na live Que está orando E crê no Senhor Que ser um Deus provedor Pai querido Eu quero te agradecer Senhor Em nome de Jesus Amém Que o Senhor Venha abençoar Que o Senhor Venha abençoar A vida de vocês Que Jesus Supra a necessidade Tá bom E que vocês Sejam abençoados Em nome de Jesus Tá bom E é isso meus amores Espero que vocês Tenham gostado aí Da nossas comprinhas Da nossa companhia Eu não mostrei nada Muito pra vocês Porque que nem eu falei Pra vocês Realmente estava complicado De gravar lá no mercado Não teve condições Mesmo de mostrar Nada pra vocês Gente Porque meu Deus do céu Estava muito cheio Lá o mercado E infelizmente A gente não ia ficar parando Pra mostrar as coisas Assim pra vocês Tinha muita gente Nos corredores também E ficava inviável Da gente ficar mostrando As pessoas também Mas mostrei pra vocês Aí as comprinhas Que nós fizemos E é isso gente Eu quero agradecer Aqui a companhia De todos vocês Gente por favor Não saia do vídeo Antes de deixar o like Tá bom Deixa o seu like aí Pra nos ajudar Se inscreva aqui no canal também Vem fazer parte da nossa família Tá bom Seja todos bem-vindos Que eu vi que tem Bastante gente nova Chegando no cantinho Seja bem-vindo Tá bom meu querido Seja bem-vinda Seja bem-vindo Todos vocês E se você se sentir Confortável Compartilha aí também O nosso canal Pra nos ajudar Tá bom Deixa o sininho De notificação E sempre ativo Pra você receber Tudo que nós estiver Postando aqui E vocês não perderem Nada Inscreva aí no canal Tá bom pessoal Obrigada pela companhia De vocês Fui